Você viu que aqui ele bateu, ficou né? Ficou, aqui atrás bateu, ficou Então tá aqui gente, ó Passei o anzol pelo olho Enrolei o cabo de aço na sardinha E simplesmente introduzi o anzol Agora É só largar no fundo e esperar o bicho Puxar, você fisgar E berrar, tá aqui o bicho Aqui deve dar mais ou menos Uns 9 metros de profundidade E ela pega bem no fundo E quando você traz a bicuda De grande profundidade É besteira você soltar Porque vai mexer com a sua bexiga natatória Então tá aqui, vamos aguardar Agora gente, a pegada desse peixe aqui É fantástica Ela pega com vontade e entorta a vara Eu tô com uma vara super rápida aqui 25 libras, não dá moleza Só que ela não tá muito concentrada É porque a bicuda é um peixe sensível A luz solar Tá nublado, por isso que tá pegando À noite ou na boca da noite É um show essa pescaria Conforme for na Arion Nós vamos ficar a pescaria até a noite Sim, vamos se estender Nós viemos aqui realmente Pra mostrar a viscosidade do local E a pescaria que eles praticam Que é a pescaria diurna E também a pescaria noturna Se você gosta de pescar à noite Ou nunca pescou Quer ter essa experiência É só ligar aqui Para bidão, pesca e lazer Eu tava falando bidão, pesca e esportiva Uma correção Bidão, pesca e lazer Ah, perdi Perdi aqui Aqui o bicho Eu perdi uma aqui Bobei Mas como perde Sabe por que perde tanta bicuda assim, gente? Porque ela é bicuda Olha o Arion com uma aí Também foi Passa no olho Enrola no corpo da sardinha E simplesmente passa o anzol Agora dá uma pequena puxadinha E larga no fundo Gente, ó Cada três bicuda que bate Você consegue embarcar uma Porque o Junior tava falando Que você tava pescando errado Quando ela bater Você só dá a fisgada E não dá folga de linha E recolhe no cacete, gente Tem que recolher rápido Nós estamos querendo praticar a pesca esportiva Mas com a pesca esportiva Você perde muito peixe Olha lá, o Arion pegou Não deu folga, Lu Sem chacoalhar a ponta Veio Perdeu É, ele chacoalhou a ponta É isso que não pode E eu aconselho pra vocês Que vocês tragam uma vara bem dura Vamos ver se eu consigo fazer isso Caso contrário Eu vou mudar minha vara Colocar uma vara bem dura Mas a pegada do bicho É violenta Estúpida, né? Ela vem E leva pro fundo Vamos soltar mais linha Tá bem no fundo, né? Bem no fundo Eu vou fechar um pouco mais E a tendência do peixe machucado Ferido ou fujão É mandar o cardume embora Nós estamos perdendo muita bicuda Talvez até estraga o pesqueiro Você vê que quando a gente perde uma fisgada Demora um pouquinho Pro cardume voltar, né? Vamos esperar um pouquinho Então passe lá na Fishing House Ou na Pesquito Quando você vier pescar aqui Principalmente a bicuda Opta por uma vara bem dura Linha que nós aconselhamos De 35 a 40 E um cabinho de aço Porque vocês viram que o peixe tem Uma dentição bem afiada Olha Parou de... Perdemos o peixe Parou de briscar Vamos aguardar um pouquinho Entendo aqui Deu uma bate Queimou o dedo agora Vamos mostrar aqui Queimou o dedo Ó, saí da folga Ah, bicho... Ah, escapou Você viu como que o bicho é danado Olha aqui, ó Me cortou o dedo aqui Eu tava com o dedo na linha É muito violento Você vê, não dei folga Se mesmo perdeu É que a boca é meio fina E às vezes pega no lado Daquela pelezinha E não entra bem Acho que vai ter que aumentar O tamanho do anzol, viu? Deu uma pescada Ó, aqui esses anzol Que nós estamos usando É muito pequeno Olha aqui, ó Esse aqui é o 6 barra 0, olha 6 barra 0, exatamente Vamos colocar um 6 barra 0 Então o pescador tem que ser rápido De raciocínio, gente O mesmo anzol que a gente usa Pro Pantanal Ó lá O Fernando tá pescando Com uma vara semi-rápida Tomara que ele consiga trazer Tá meio ferrado Ele valoriza Ou esses peixes de curso Viu, Fernando? Eles valorizam muito São peixes muito fortes É, mas assim, não Mas ela é Primeira bicuda embarcada do Fernando Agora merece a foto, né? Pois é O homem, ele tava botando Os oil world, não é, bicho? Por isso que nós tínhamos perdendo Ele falou, não, tem que pegar a minha E pegou Agora daqui pra frente E todo mundo pegou uma Todo mundo Então a pescaria Você vai ver como vai deslanchar Muito peixe aqui E aqui na região da Barra do Sul Principalmente nesse complexo de ilhas É um local muito piscoso Apesar da pesca profissional Que nós vemos aí Muita rede Ainda o peixe encosta Porque o pescador que usa a rede aqui Ele periga enroscar Então ainda tem um abrigo aqui Vale a pena você ver Vai pra foto Aí a bichinha Pegou a menorzinha Mas pegou, né? Pegou Vai lá pra foto E nós do programa Da turma Tá aqui o bicho Estamos fazendo uma brincadeira Com a turma dos habilidosos Apesar do Henrique ser da turma dos habilidosos Ele está emprestado, né Henrique? Participando conosco E eles também Estão pegando bastante peixe Eles estão no lado sul Daqui dos tamburetes E nós estamos no lado norte Por que nós sabemos? Porque as embarcações Todas as embarcações Da Abidão Pesca e Lazer Possui GPS Sonar E principalmente Rádio Aqui você não corre risco nenhum Então quando eles pegam o peixe lá Já começa a provocar gente aqui no rádio Vamos ver hoje Quem vai ganhar essa brincadeira, né Fernando? Na última vez Na última vez a gente se deu bem Na verdade a última vez Quem ganhou foi o Fernando, né? Ah, com certeza E eu acho que ele deu uma surra de pesca, né? Mas hoje está mudando a coisa, né? É, pois é Vamos ver, né? Até o final do dia aí Vamos ver o que acontece É coisa linda É, tem que ter cuidado ali, porque ela pode machucar você ou teu parceiro Sem dúvida Um peixe muito aloprado Mais uma menina bonita E essa é grande, hein? Essa é boa, hein? Falei que a parte de trás do barco aqui está matando a pau nos grandes Exatamente Deixa eu pegar um Boga Ó, gente Sempre usa esse aparelhinho Quanto está esse Boga, Gripe? A partir de R$ 20,00 com balança Então, ó Um aparelhinho desse R$ 20,00 Você vai se proteger E aonde que encontra? Nas melhores casas de pesca do sul do Brasil Na Fishing House e na Pesquito E na Companhia do Anzol Não podemos esquecer Com certeza Bruno, desculpe Eu me esqueci de você Mas com certeza o reino se lembrou É Companhia do Anzol Uma nova opção de pesca para você Lá no Bom Retiro E se você mora na região do Novo Mundo Portão Você tem que comprar na Fishing House E mora ali na região de São José Do Beraba Jardins Américas Não precisa nem falar Na Pesquito Ó, essa é bonita, hein, Ariel? Essa merece uma foto, hein? Vamos lá para a foto A bicuda Por ser um peixe predador A carne dela é saborosíssima É como a traíra da água doce Que também é predadora E a carne é muito apreciada Bicuda, anchova Esse tipo de peixe Com certeza Se vocês levarem um ou dois No máximo para casa Vocês vão saborear Um excelente peixe É isso aí Vamos levar essa aqui também Porque eu também gosto de comer peixe Henrique, esse peixe tem muito espinho ou não? Não É uma pescada, né? Uma pescada, né? Então, é um peixe que além de ser saboroso É um peixe que é uma delícia de comer E você pode dar para o seu filho Principalmente do jeito que nós vamos mostrar Preparar no quadro Top Culinária Não vai ter problema Ó lá Ó o Fernando Vamos ver se ele não vai perder com essa vara Ele está teimando com uma vara semi rápida Já perdeu uma porção E não para É só está aqui o bicho É do lado de lá Do lado daqui Olha só Olha Toma a primeira e vai para baixo Não tem jeito Não tem jeito É divertido demais E olha o fundo lá Olha Olha só As coisas mais lindas As ondas batendo A cor dessa água É fantástica, né? O homem só pega a pequena É Mas é peixe, né? Olha aí Mais uma menininha Um outro detalhe importante, René De você vir aqui pescar com o bidão É o seguinte Você percebeu que a gente parou de pegar Sim Aí o Júnior, mais do que ligeiro, falou Não, nós estamos fora O ferro rodou O que é essa expressão? O barco puxou a âncora E nós saímos de cima do pesqueiro Logo ele voltou Eu soltei a linha Já peguei O Fernando já pegou Então você vê Venha pescar com o bidão Que é isso aqui O pessoal é extremamente Interessado Que você venha fazer uma excelente pescaria E muito habilidoso, né? E são profissionais, né? Exatamente A educação O respeito que você tem aqui É fantástico É o Henrique Que é um dos proprietários Da bidão Pesca e Lazer Ele, para estimular Os guias profissionais de pesca Ele faz um concurso O guia que pegar Mais peixe E deixar os seus clientes Mais satisfeitos Ganha um troféu Nós vamos mostrar daqui a pouco Bom, Renan Agora como vocês guardaram duas Eu tenho direito A guardar minha segunda, né? Então guarda Vamos guardar essa Para poder comer um peixinho É isso aí Quantos vocês falam Que eu vou levar? Quatro? Quatro Então eu já peguei duas O Arião guardou duas 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 Na primeira Na primeira Nós soltamos Que era pequena Então você tem direito De embarcar mais três Mais três E eu mais duas Então tá bom Pelo contato que nós tivemos No rádio aí Com outro barco Que tá no lado sul Nós estamos ganhando Em qualidade de peixes Eles estão pegando Palombeta, né? E uma outra bicuda Me diga uma coisa, Henrique Essa pescaria já vale Para o Júnior Qual o nome dos outros Dois guias? O Mazinho e o Aderbal O Bal O Bal Já tá valendo? Tá valendo O Júnior já começa O mês de agosto, né? Participando agora Da pescaria Que é o programa Que nós estamos fazendo Com você aqui Já tá contando o ponto Para ele Opa, beleza Porque no mês de julho O pescador contemplado ali Foi o Mazinho O Mazinho E o Aderbal e o Júnior Esse mês Querem ver se ele Não conseguem levar o troféu Ei, Júnior Será que você leva o troféu Esse mês? E além do troféu Tem um prêmio De cinco mil reais Que o Henrique acabou De falar agora Não, não consegui Pegar na linha Não, não vale Mas é isso aí, gente Aqui é o espírito De brincadeira De amizade Eles tratam realmente Você com respeito Me diga uma coisa Se uma família Quiser vir pescar com você Com os dois casais Filhos É possível? Sim Já teve pessoal aí Que vem com a família, né? E também Se não quiser, né? Rindo A mulher vir pescar Tem a opção De ficar no hotel ali Sim Que é muito bom Podem aproveitar Curtir ali o canal Dá pra pescar de varinha Pegar o balo Escrivão Escrivão E outros peixinhos, né? Isso Pode pescar ali, né? E nós estamos hospedados, gente Num hotel fantástico É um hotel de padrão Assim de 3 a 5 estrelas Porém Com preço popular Daqui a pouco Nós vamos no hotel Fazer uma pequena entrevista Pra vocês saberem O que vocês vão encontrar Aqui Em Barra do Sul Vale a pena você conhecer Aqui tem um complexo De praias Muito bonitas Se você gosta De curtir praia Se você gosta De uma boa comida Aqui tem pratos típicos Como tainha E etc Daqui a pouco Nós vamos lá pro hotel Bicho bruto, rapaz Não, é miudinha Mas é bruto, hein? Eta Eta Mais uma menina Mais uma bicudinha É isso aí Ela dá uma paradinha Mas de repente, né, Fernanda? De repente ela aparece Ela dá uma batidinha Daí ela sai Daqui a pouco ela aparece Sobe uma Isso Engraçado Dá a impressão Que o cardume passa Aí vai embora Daqui a pouco Eles voltam novamente É o típico peixe de curso, né? Exatamente Ele tá dando voltas Na ilha Alguma coisa Quando ele passa Aqui pelo canalzinho Entra uma, duas Acabamos de perder Uma na vara do reino Também ali, né? Exato Quieta Ó, pessoal É muito importante Não dispense o uso Do alicate de contenção E o alicate de bico Pra tirar o anzol Não tente tirar com a mão Porque, olha Vai machucar Aí, ó É isso aí, ó Mais uma menina A minha terceira Então eu só tenho direito A mais uma É isso aí, pessoal Vamos lá Que a pescaria tá boa Aquela hora Aquela hora Me deu uma queimada No dedo aqui Olha ali, ó É Ela não te avisa Você não fica com o dedo aqui Não fica Que você vai queimar o dedo É, o pessoal Que tá assistindo o programa Pode até achar Pô, mas são peixinhos pequenos, né? Mas é como você colocou São peixes de curso Então o peixe de curso Realmente ele tem uma força Inimaginável, né? Sim É uma coisa assim fantástica Você com varas Como você colocou Nós com varas rápidas Extremamente duras E assim mesmo Dá uma ação muito gostosa É fantástico, gente Se você nunca pescou Participe dessa pescaria Com a vida O pesca é lazer Mesmo que você vier aqui E não acertar o dia Às vezes acontece Só o fato De você estar Contemplando essa natureza Vendo essas ilhas Vendo as gaivotas As fragatas Você para e pensa Fala, ó gente Realmente Viver é bom E felicidade até existe